Ano novo, contas novas. Para muitos contribuintes, uma das primeiras a ser quitada é a do IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores. A comodidade do transporte traz muitos custos e muitas reclamações. É muito dinheiro, é muito pesado. Uma moto, por acaso, você comprou uma moto, né? Essa moto está do preço de um carro, de um FIT1 também, hoje, o preço do IPVA de uma moto para um carro, né? Não é caro não, é um absurdo, é exorbitante a taxa. Porque é uma taxa que se cobra anualmente e de inverno a verão no Detran entra dinheiro. Para onde vai o dinheiro? Não é barato, é um imposto muito alto. As alíquotas variam de acordo com o tipo de veículo. A mais baixa vale para caminhões e ônibus, 1% do valor total do transporte no ano em curso. Para motocicletas e ciclomotores, a taxa é de 2%. Para os demais veículos, a tributação chega a 2,5%. Valores que geraram só no último ano aos cofres do governo do estado, cerca de 142 milhões de reais. A desoneração do IPVA ocorre anualmente, de acordo com o tempo de uso do veículo, porque leva em consideração a desvalorização do transporte. E nessa conta, quanto mais popular for o carro, menor a desvalorização e, consequentemente, menor também o desconto do IPVA. Um exemplo, um carro lançado em 2013, no valor de R$ 35.990, chega a 2014, com custo de R$ 29.022, quase R$ 7.000 a menos, queda de 19,36%. Já um carro popular, que custava R$ 20.810 no ano passado, agora não sai por menos de R$ 20.311, R$ 499 de diferença, ou desvalorização de apenas 2,4%. A tabela de pagamento segue a finalização das placas. O número 1 corresponde ao mês de janeiro, e assim sucessivamente. O valor pode ser pago em cota única ou parcelado, mas o coordenador do IPVA na Secretaria Estadual da Fazenda aconselha. O melhor mesmo é pagar em cota única. Você se programar, até porque o estado do Piauí é um dos poucos estados que estabelece esse prazo para pagamento do IPVA com base na terminação da placa, então você já sabe, bem, a placa do meu carro termina em 5, eu já sei que eu vou ter que pagar em mais, então posso me programar. Então, neste caso, quando você paga até o último dia útil daquele mês referente à sua placa, você tem 15% de desconto. É um bom desconto, né, que a pessoa deve levar em conta. É o que faz Álvaro Feitosa. Pago de uma vez só, porque aí eu tenho um desconto de juros, né.